Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Gente, faz tempo que eu não faço vídeo, gravo receita pra vocês e hoje, agora já é 3, não, 4 e 25, aqui ó, não sei se dá pra ver ali, ali ó, 4 e 25, e o que que eu vou fazer? Pão, é isso mesmo pessoal, esse horário eu vou fazer pão, mas como tá muito calor, dá pra fazer pão esse horário sim. E aqui gente, olha, essa farinha da Dallas, e olha o que que a farinha fez, ó, não é propaganda nenhuma não, tá? Eu fui no mercado ontem e encontrei essa farinha, eu gosto dessa farinha pra fazer pão. E aí, olha que legal, ó, eles estão com a campanha da edição ilimitada, outubro rosa, que vai entrar ainda, né? Falta uma semana pra entrar, mês de outubro, e eles estão fazendo a campanha, ó, pras pessoas se conscientizar de fazer o exame de mama, ó, por isso que é outubro rosa. E aí eu comprei essa farinha ali, e vou usar ela. Bom, pra esse pão pessoal, eu vou usar, vai um quilo e pouquinho de trigo, um fermento, vou usar óleo, vou usar sal, açúcar, dois ovos, e meio litro de leite. Esse leite aqui é leite de fazenda, né? Eu vou usar esse aqui, mas você pode usar o leite que você tiver, até leite em pó também dá. E falando nele, eu também vou pôr duas colheres de leite em pó. O pão fica mais branquinho, eu gosto de colocar, ó, mas daí vai a gosto de cada um, né? Aqui, pessoal, aqui eu coloquei meio litro de leite, aqui, ó, foram duas medidas dessa aqui, e mais, é, 10 ml, tá? Não, 20 ml. Isso aqui é de 240 e coloquei mais 20 ml de leite. É meio litro, resumindo, é meio litro, tá? E eu vou dar uma mornada dele no micro-ondas. Tem que ser morno, não pode ser quente, tá? Que você mata os ativadores do fermento aqui. Aqui, pessoal, vou colocar os dois ovos. 1 colher rasa de sal, rasa, de sopa, mas rasa, não cheia. 80 gramas de açúcar, 80 ml de óleo, ó. 2 colheres de sopa de leite em pó. Meio litro de leite morno. Aqui, pessoal. Ó, mexidinha, agora vou colocar o fermento e um pouquinho de trigo. Esse fermento aqui, ele é de 10 gramas, certo? E pra você fazer 3 pães, que é um quilo e pouquinho de trigo, não tem necessidade de usar dois pacotes desse aqui. Um só é o suficiente, tá? Esse aqui é o fermento seco, ó. Agora vou dar uma mexidinha aqui, ó. Aqui. Eu vou colocar um pouquinho de fermento, dá uma... Fazer bater como fosse um pão. E aí Agora aqui é mão, pessoal Você mexe bastante com a colher Ativa o glúten Aí depois você vem com a mão aqui Vai jogando a farinha Aos pouco E vai mexendo aqui E aqui tá ficando quase no ponto Aqui, pessoal Não gruda mais Agora eu vou deixar crescer Não foi nem um quilo Isso aí depende da farinha Tem farinha que é assim mesmo Às vezes vai um quilo e cinquenta gramas, sessenta gramas Mas essa não foi nem um quilo Agora eu vou colocar um pano aqui e deixar crescer uma hora Como tá muito calor Deixa crescer nem uma hora Aí eu já vou cilindrar Quem não tem cilindro passa rolo Mas não deixa de fazer seu pão aí porque você não tem cilindro não Dá pra fazer no rolo E agora eu vou deixar o pão aqui E agora eu vou deixar aquecer aqui Aqui, ó Agora eu vou levar dentro do forno Apesar de nem ter corrente de ar Mas eu vou colocar lá Pessoal, olha como cresceu, ó Agora eu vou dividir em partes iguais E cilindrar Mas se você não tem, passa rolo Olha aí Dividi, ó Três pedaços Iguais Agora eu vou cilindrar Você dá uma ajeitada assim, ó Eu vou só demonstrar aqui como que eu faço, gente Porque o cilindro é muito barulhento Olha isso Uma vez que passa Tem a opção rolo também Esse rolo aqui Paguei dez reais, ó Tem uns de madeira que essa parte aqui não gira Mas esse gira Ele não é colado lá dentro E é isso, gente E se não tiver isso aqui também faz Enche uma garrafa pet de água Pra ela ficar pesada e passa no pão Pessoal, depois do cilindrado, olha É hora de Amar essa massa aqui Aqui, ó Fazer isso aqui, ó Dobra lá Faz isso aqui, ó Tchau, tchau Tchau A forminha se unta com o trigo E se quiser pôr em uma assadeira Todos os três pães também dá Ó, aperta lá Você vem aqui e vem apertando Vem aqui e dá uma Arrumada ali Fácil assim Agora vou esperar crescer de novo Uma hora e meia por aí Até daqui a pouco Pessoal, e tá pronto pra ir no forno Dobrou de tamanho Agora é forno E assim ficou finalizado pessoal Eu vou desenformar eles Lembrando que não foi nem um quilo de trigo Faltou umas Mais de duzentos gramas Eu acredito Ou cento e cinquenta gramas Tá Agora eu vou desenformar Pra mostrar pra vocês Como ficou Pessoal, assim que vocês Tira o pão do forno Vocês tem que tirar Porque senão junta umidade Aqui no fundo Ó, começa a juntar umidade Então tem que tirar Da assadeira Assim que vocês Uns cinco minutinhos Que tira do forno Aí você já tira da forma Ficaram assim, ó Vamos ver como que tá Esse pão aqui Aí pessoal Por que que eu gosto De pôr duas colheres De leite em pó O pão fica branquinho Ó Vendo? Super macio, ó Aí tá tão quentinho Que a margarina derreteu, ó E aí? Gostaram? A receita eu vou deixar Na descrição do vídeo Tá? Espero que vocês gostaram Aí Se inscreve no canal Olha, ó Dá joinha Compartilha Fica com Deus Até o próximo vídeo A próxima dica